Agora a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, porque o nível do Guaíba voltou a ultrapassar a marca dos 4 metros na tarde desta sexta-feira, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A última vez que a cota do lago tinha alcançado essa marca havia sido na última terça-feira. A capital gaúcha voltou a enfrentar fortes chuvas e hoje amanheceu coberta por lixo e entulhos. Com as enchentes que vêm atingindo Porto Alegre nas últimas semanas, a capital gaúcha vem se tornando um lixão a céu aberto. Vem se proliferando em toda a cidade montanhas de descartes de imóveis, alimentos, produtos e outros bens destruídos pelas chuvas. A gente vai agora lá para o Rio Grande do Sul falar com o nosso enviado especial da Jovem Pan para falar sobre mais duas mortes causadas por leptospirose relacionadas às enchentes no estado. Quem chega agora é o David Tarso, que tem mais informações a respeito disso. E eu já vejo que chove aí onde você está. David, boa tarde. Pois é, Kobayashi, boa tarde a você, a toda bancada e a você também que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Hora chove mais forte, hora mais fraco, mas fato é que qualquer gota que cai do céu realmente causa bastante preocupação. Antes de entrar no assunto da leptospirose, só complementando também a informação do Kobayashi, foi feito um estudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mostra que os resíduos envolvendo as enchentes em todo o estado podem gerar mais de 46 milhões e 700 mil toneladas de entulhos entre as paredes que caem, madeiras. A gente mostrou essa situação inclusive aqui no 3 em 1, né? Uma casa, por exemplo, que foi inteiramente arrancada e virou entulho. Uma outra também foi afastada, então esse contexto de moradias que vão se perdendo diante das enchentes. Algumas já estão com as estruturas abaladas, já vieram abaixo, cerca de 11%, totalizando em mais de 44 mil imóveis. E outras ainda podem, nos próximos dias, apresentar trincos, achaduras e também ter que ser demolidas. Cerca de 170 mil, cerca de 400 mil imóveis foram afetados nesse contexto das chuvas. Agora falando sobre leptospirose, mais dois casos foram registrados. Um caso de morte, né? Infelizmente, um homem de 56 anos morreu por conta da doença em Cachoeirinha e outro de 50 anos em Porto Alegre. E esses são os novos casos. A gente trouxe a informação sobre outras duas mortes. A primeira em Travesseiro, um município do interior do Rio Grande do Sul, de um homem de 67 anos. E também em Venâncio Aires, cidade que fica a cerca de 185 quilômetros da capital gaúcha de Porto Alegre. Homem de 33 anos, extremamente jovem, que também perdeu a vida. Então, registrando ao todo quatro mortes por leptospirose. Até o dia 19 de abril, em todo o Brasil, em todo o território nacional, seis mortes tinham sido registradas. E ao longo de 2023, 25 pessoas perderam a vida por causa de leptospirose. E agora, o grande risco é justamente esse. Porque, à medida também que as pessoas vão tentando retomar suas atividades, vão até os imóveis para fazer a limpeza, sem os equipamentos de proteção individual, que são luvas, até mesmo botas, para evitar qualquer tipo de contato com água contaminada, que se mistura à urina de animais, como roedores, por exemplo, como os ratos. Realmente, toda essa situação causa uma preocupação e pode elevar ainda mais o número de casos. Segundo os médicos, os sintomas característicos da leptospirose são febre alta, dores na região da panturrilha, amarelão nos olhos, além também de uma situação de mal-estar. Então, as pessoas que sentirem algum tipo de sintoma, devem procurar imediatamente a unidade de saúde. Só que, esses sintomas, eles podem começar a ser apresentados somente após 30 dias. Então, nos próximos dias, a gente pode ainda, infelizmente, trazer notícias de mais episódios de pessoas infectadas por leptospirose e, infelizmente, também mortes. Até agora, 58 casos já foram confirmados no Rio Grande do Sul. Kobayashi. Muito bem, muito obrigado, David de Tarso, que fala diretamente lá do Rio Grande do Sul.